Senhoras e senhores deputados, façam o seu registro biométrico no terminal. Suspender a reunião por cinco minutos. ...dentoria do deputado Augustinho Patrus e outros, que alteram o artigo 160 da Constituição do Estado e das outras providências. Indago ao senhor relator, deputado Carlos Soares, se está em condições de emitir a sua palavra, a sua parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Carlos Soares. Aparecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 40, barra 2019, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Augustinho Patrus, a proposta de emenda à Constituição nº 40, barra 2019, que altera o artigo 160 da Constituição do Estado e das outras providências. Foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retornou a esta comissão com a finalidade de receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 201, parágrafo 3º do Regimento Interno. Desta forma, senhor presidente, nós apresentamos um novo substitutivo e colocamos aqui, opinamos pela aprovação no segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 40, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido, que nós já discutimos aqui exaustivamente entre os membros dessa comissão. Quero aproveitar, senhor presidente, de forma muito rápida, agradecer aqui a dedicação da consultoria da Casa, da assessoria da comissão, que se dedicaram e debruçaram de forma muito responsável e empenhada para que o parecer ficasse pronto a tempo. É isso o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Cássio Soares. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Quero agradecer também aos membros dessa comissão, a assessoria da comissão, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, e encerra os trabalhos da comissão. Parabéns. Parabéns.